Bote do Cajota, o desafio batalhão Catarina minha filha Essa é a pequinha do papai A Catarina endoidou, ela saiu da igreja Não quer mais saber de nada, só farra muita cerveja Na noitada beija muito, um anjo em teleprazer Quando ela enfina a bunda, ela tá doida pra fazer Vucubuco na escada, vucubuco no banheiro Vucubuco na cozinha, vucubuco tempo inteiro Vucubuco na escada, vucubuco no banheiro Vucubuco na cozinha, vucubuco tempo inteiro Vucubuco na escada, vucubuco no banheiro Vucubuco na cozinha, vucubuco tempo inteiro Vucubuco na escada, vucubuco no banheiro A irmã Catarina é só do Bucu Bucu Sucesso Tiraia Pouco em pouco A Catarina é endoidor Ela saiu da igreja Não quer mais saber que nada Só farrar muita cerveja Na noitada beija muito Uma cintela é prazer Quando ela empina a bunda Ela tá doida pra fazer Bucu Bucu na escada Bucu Bucu no banheiro Bucu Bucu na cozinha Bucu Bucu Tepitê Bucu Bucu na escada Bucu Bucu no banheiro Bucu Bucu na cozinha Bucu Bucu Tepitê Vucu Vucu na escada, Vucu Vucu no banheiro, Vucu Vucu na cozinha, Vucu Vucu tempo inteiro Vucu Vucu na escada, Vucu Vucu no banheiro, Vucu Vucu na cozinha, Vucu Vucu vai! Vucu 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 na escada, Vucu Vucu no banheiro, Vucu Vucu na cozinha, Vucu Vucu tempo inteiro E quem quiser contratar o Pug do Cajota, os 10 da Silva Luco 7, 3, 8, 8, 25, 8, 9, 25, Poc, Poc, Giroia!